Dois minutos. Foi o tempo que demorou um assalto à mão armada esta segunda-feira pelas 12 horas. Quatro homens encapuçados pararam em frente à orizaria, saíram os quatro do carro, deixaram as portas abertas e entraram na loja de Jorge Gingeira, que foi assaltado à mão armada. Ouviu, isto é um assalto, após barulho dos vidros a estilhaçar, diz a proprietária de uma loja que viu tudo e ouviu tudo. Adiantou ainda esta comerciante ao TV Regiões, que foi tudo muito rápido e não durou muito mais de dois minutos. O proprietário encontrava-se sozinho no local, que foi destruído no interior, onde se podiam ver os vidros partidos no chão, assim como uma marreta que aparentemente utilizaram para quebrar as montras interiores. Um grande saco de lona foi com o que entraram e saíram da loja comercial, onde levaram uma elevada quantidade de material. Alguns populares ainda tentaram travar a fuga dos ladrões, atirando-lhes ferros e seguindo-os, mas sem êxito, conseguindo os ladrões fugir de um carro de cor clara. Música 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 Música